Estou aqui com o nosso nome, o meu pai aqui do Cristolândia aqui, pessoal, um abraço aí pra vocês aí. E Milton, quero dizer aqui pra vocês aí, que o Milton apaixonado pela bonite, ele está resolvido acabar só de um pedro. 50 e 9. E a trocou agora é o gato da bota. Pois é, irmão. Mas eu vou recado e parleinha, que daqui a pouco vai chegar lá. É uma pausa aí, né? É uma pausa aí, né?